Ai meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma finalização preferidinha de nós cacheadas utilizando o botão da escala Amido de Milho Hoje migas vim compartilhar com vocês uma finalização que toda cacheada adora utilizando o botão da escala Amido de Milho que é simplesmente um produtinho favoritinho de todas nós, inclusive o meu gente, o meu acabou, acabei comprando o outro só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês e me finalizar o cabelo do jeito que eu adoro com esse botão da escala, ok? Então eu espero muitíssimo que você goste desse vídeo e que me acompanhe até o final desse vídeo pra você não perder essa finalização maravilhosa de hoje, ok? Não esquece de deixar, migas, se você gosta de vídeos assim de finalizações, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Me inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo com a sua amiga e a sua amiga também acompanhar esse vídeo maravilhoso E chega de enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo de hoje porque temos um vídeo aí perfeitíssimo de uma finalização maravilhosa com escala, ok? Então, bora lá! Bom, meus amores, hoje vai ser uma finalização barra resenha sobre esse produtinho, tá? Hoje escolhi finalizar o cabelo com esse produtinho porque ele fica simplesmente perfeito no nosso cabelo Deixa aquele cabelo super definidinho, brilhoso, os cachos soltinhos e principalmente aquele cabelo de durar vários day after Sério, esse botão aqui é simplesmente incrível E como hoje quero fazer uma finalização junto com vocês, bem detalhada, aquela finalização perfeita de durar vários day after Escolhi esse produtinho aqui junto com vocês, ok? Bom, se você conhece esse produtinho, me conte aqui nos comentários se você gosta, como que fica no seu cabelo, enfim, me conte tudinho aqui nos comentários Se você não conhece esse produtinho, eu vou fazer uma resenha breve sobre esse produtinho aqui pra você, ok? Mas bom, esse aqui é o Scala, o amido de milho Ele é um potão dois em um, tá? Será que é você hidratar o seu cabelo e finalizar o seu cabelo Ou seja, você pode fazer as duas funções em apenas um potão que fica simplesmente incrível no seu cabelo, ok? Bom, ele é turbinado com amido de milho, manteiga de carité, óleo de coco e depantenol Que dá ultra reparação no nosso cabelo, dá força e dá brilho Ou seja, aquele conjuntinho maravilhoso para o nosso cabelo Ele é indicado para todos os tipos de curvaturas, tá? Ou seja, você cacheada, cria-se, pôr do lado na sua capilar Pode ir só utilizando esse produtinho que vai combinar super com o seu cabelo Além de tudo também, ele é um produtinho liberado e também liberado para coaxe e é vegano Além de tudo também, como eu falei pra vocês, ele é um produtinho que dá super definição, brilhos, cachos perfeitos E aquele cabelo durar vários day afters E é claro, não deixa aquele cabelo pesado, deixa aquele cabelo bem certinho Tá isso, gente, chega de enrolação e partiu final do nosso cabelo Vamos ver esse produtinho que vocês vão ver como que literalmente ele fica no nosso cabelo Ah, gente, e também lembrando, você pode também estar utilizando qualquer tipo de potão da Scala para essa finalização, tá? O importante é você estar utilizando o produtinho da Scala Mas, bom, gente, estou aqui com o meu cabelo já lavadinho na toalha Lavei ele com shampoo e condicionador O meu cabelo já está úmido a seco, que é um ponto importante sobre essa finalização favoritinha da Scala Como os potões da Scala, eles são um pouco consistentes Se a gente ficar com o nosso cabelo bastante molhado, vai deixar o cabelo meio que pesado Então o ideal é você deixar o seu cabelo assim, ó, na toalha, que ele fique de úmido a sequinho Então a gente vai começar assim, ó, dividindo o nosso cabelo em apenas duas partes, tá? Porque assim também a gente vai conseguir dar atenção a cada mexendo o nosso cabelo E assim definir bastante o nosso cabelo E é o intuito dessa finalização, ok? Outro ponto importante também, como que é potões, a gente sempre deve colocar na tampinha, tá? Nunca colocar diretamente a mão dentro do pote, tá? Pra não perder os nutrientes Bom, então a gente primeiro vai começar de um lado e depois pro outro lado Então a gente pega aqui o nosso produtinho da Scala E a gente vai espalhar aqui na nossa mão A gente vai escolher primeiro um lado, a gente pega aqui do comprimento vindo até as pontas E a gente já vai iluvando E sério, esse potão da Scala, gente, ele já deixa o cabelo bem malemolente Assim que você começa a aplicar, você já sente que o seu cabelo já fica bem malemolente Sério, é muito perfeito esses potinhos da Scala, gente Por isso que eu não olho finalização assim Um potão da Scala, principalmente a vida de mim Pegar mais um pouco se precisar Que vem aqui e aplica no cabelo E aí lembrando, quanto mais você iluvar, mais o seu cabelo vai ficar super definidinho E prontinho, gente Olha só como já fica o cabelo apenas iluvado com esse potão da Scala Sério, todos os potões da Scala, ele tem esse resultado aqui Sem precisar fazer nenhum tipo de dedo nisso Olha o brilho, a definição que tem esse cabelo Sério, fica simplesmente incrível E a gente vem emprestado aqui e também faz o mesmo processo Gente, prontinho, ó Cabelo finalizado Agora a gente vai, pra tirar essa divisão, a gente vai colocar o cabelo pro lado e pro outro Porque assim vai sair completamente essa divisão, ok? Pega aqui meu cabelo pra esse lado Vem aqui com mais um pouquinho de creme E eu só vou arrumar aqui, ó, essa parte da frente Pra tirar mais essa divisão E prontinho, gente Olha só como que tá esse cabelo super definido Olha a definição, o brilho que tá esse cabelo Sério, essa finalização com o potão da Scala, gente Fica totalmente um arraso de finalização Sem muito detalhe e também sem muito segredo Bom, e agora chegou a última etapa Que é a parte da secagem Você pode tanto vir com o secador ou o difusor Ou deixar o seu cabelo secar naturalmente No meu caso, hoje, meu cabelo vai secar completamente natural E quando meu cabelo secar, eu volto com vocês E mostro como que fica o resultado final Essa finalização maravilhosa com esse produtinho Maravilhosa, ok? Então já volto com vocês em um segundo Prontinho, gente Cabelo finalizado Olha só o resultado final dessa finalização Com o potão da Scala Olha esse cabelo super definidinho Os cachos bem perfeitos E brilhoso, super soltinho Do jeito que a gente adora Sério, gente Olha esse resultado Que incrível Essa finalização com a Scala Combina super com o nosso cabelo Deixa nosso cabelo perfeito Do jeito que a gente adora Meus amores, então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo Eu simplesmente amei muito compartilhar com vocês esse vídeo de hoje Se você gostou dessa finalização Vem, contem aqui nos comentários o que você achou E qual é o próximo vídeo também que você quer ver aqui no canal, ok? E um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau